Vamos falar de filmes e de livros, e de livros que viraram filmes, e de filmes que são maravilhosos. E eu confesso que, assim, eu revi o filme que eu quero apresentar para vocês, e eu ainda estou um pouco mexida, eu estou bem impactada por ele. É um filme muito bom, é um filme muito forte, né? E, assim, eu tenho uma curiosidade sobre a história com esse livro que virou filme, porque eu me lembro que, assim, no ano que ele saiu, eu me lembro que, assim, ele ganhou, foi premiado, ganhou o Pulitzer, ele foi considerado o melhor livro do ano, né? E aí, muito empolgada, fui à livraria para procurar esse livro, e eu cheguei para a pessoa que trabalhava na livraria, e eu falei assim, moço, você tem as horas? E aí ele falou assim para mim, são 20 para as 4. Aí eu falei assim, não, moço, eu quero o livro. O nome do livro é As Horas, né? O livro de Michael Cunningham, que ele foi extremamente premiado, esse livro, né? E alguns anos depois, acho que uns dois anos depois, mais ou menos, do lançamento do livro, ele virou um filme com a, imagina, Mary Striep, Nicole Kidman, que está irreconhecível, porém fantástica, Juliane Moore, sempre perfeita, o John C. Reilly, que faz uma pequena participação, mas está muito bem também, Jeff Daniels, eu adoro Jeff Daniels, o Ed Harris, que está, assim, impressionante, assim. Ele não é dos meus atores preferidos, mas ele escolhe, às vezes, fazer uns papéis em que ele consegue ser bem marcante, né? E é um filme bem pesado, assim, é um filme que eu confesso que, assim, se você não tiver muito legal, eu acho que não é o momento para ver esse filme, porque ele suscita reflexões bastante importantes, né? Na verdade, ele perpassa por três histórias que se passam em momentos bem diferentes, né? Um na década de... entre os anos 20 e os anos 40, mais ou menos. Depois, a gente tem um pouquinho mais para frente, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, 50 e pouco, e aí já pula para 2001, né? Então, assim, lá na década de 20, a gente tem a Virginia Woolf lutando contra o seu processo depressivo, ela tinha saído de Londres para poder, teoricamente, ter mais tranquilidade, né? Ter uma pausa dentro do seu processo e isso deixava ela muito sufocada. E ela está escrevendo, o Madame Dellaway, né? Que é o livro que é lido pela personagem, vivida pela Juliane Moore, lá nos anos 50, uma dona de casa que tem um filho pequeno, que está grávida de uma outra criança, que é casada, e que se dá conta de que a sua vida não estava fazendo sentido ao fazer um bolo de aniversário para o marido. Ele sai para trabalhar, ele era muito carinhoso, muito gentil, e aí ele sai para trabalhar e ela chama o filho para fazer um bolo. E a gente consegue sentir angústia, na verdade, a ausência em relação àquilo que ela estava fazendo no processo desse um dia, né? E aí a gente tem mais lá na frente uma história que, assim, tem spoiler, claro, que a gente depois vai descobrir, né? Que a Meryl Streep, ela está organizando uma festa para celebrar uma premiação, um prêmio, né? De performance de vida para um amigo que tinha sido uma grande paixão, que está morrendo de AIDS e que tinha recebido um prêmio, né? Pelo conjunto da sua obra, ele era um poeta que tinha acabado de escrever um romance e que vem a ser exatamente o filho dessa personagem que está fazendo o bolo. Ele é o menino que está fazendo o bolo com ela. Então as histórias, elas se entrecruzam nesse sentido e que carinhosamente ele chama a Meryl Streep, a personagem da Meryl Streep, que chama Clarissa e ele chama, e ali a chama de Mrs. Dalloway. Então, assim, é um passeio, né? Pela vida dessas mulheres que têm vivências bastante densas, bastante profundas, que estão se perguntando sobre o sentido das coisas, sobre o sentido da vida, sobre as suas histórias. E eu acho que é um filme que fala sobre escolhas, né? E de como algumas escolhas que a gente faz, elas perpassam toda a nossa vida e de como muitas vezes, para que a gente possa não sufocar e não sucubir, a gente faz escolhas que são muito egoístas, escolhas que marcam a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, a personagem que está fazendo o bolo, a personagem da Juliane Moura, ela está o tempo todo entre a vida e a morte. E tem um dado momento em que ela entende que para que ela não morresse, ela precisava de uma outra vida. E para ter essa outra vida, né? Ela espera que a criança que ela está esperando nasça e ela deixa as duas com o pai, para poder seguir uma nova vida, um novo caminho. E ao mesmo tempo que esse novo caminho, ele abre uma possibilidade para ela e ela diz no final do livro e do filme que ela não se arrependeu do que ela fez, ela perpassa a vida do filho, porque é o tempo inteiro numa relação de amor e ódio, de sensação de abandono para a mãe que adorava, que ele adorava e que foi embora. E é muito interessante porque quando ela ainda está titubeando, sem saber se ela vai, muito na dúvida se ela tira a própria vida, o marido resolve contar para o filho a história do relacionamento deles e ele não consegue perceber o quanto aquela história era desconfortável para ele, porque ele diz assim, quando eu estava na guerra, uma das coisas que me deu força foi lembrar de uma menina que estava na escola, uma menina meio frágil, meio estranha, uma menina que quase não falava, que estava muito sozinha sempre, e pensando nela, eu pensei, eu vou dar isso aqui para ela, uma casa, uma família, uma história, e aí a gente percebe a angústia dela diante disso, porque assim, a sensação que a gente tem, pelo menos, é que apesar dele amá-la muito, dele ser muito legal com ela, como ela não deu conta de fazer outra coisa, de escolher o próprio caminho, ela estava muito fechada em si mesma, ela aceitou se casar com ele, porque talvez fosse o esperado, porque talvez ele tivesse pedido, porque talvez ela não acreditasse que ela fosse se casar com outra pessoa, e porque talvez ela acreditasse que ela devesse se casar com alguém, mas você vê que aquela história gera angústia, ele lembra a ela de algo que ela não faz a menor questão de se lembrar. Então, é um percurso por personagens que foram muito sofridos, que viveram histórias de amor, mas ao mesmo tempo, a gente fica muito claro o cuidado que a gente tem que ter em relação a um amor que aprisiona. Muitas vezes, quando a gente se relaciona com uma pessoa que é muito carente da gente, que necessita muito da gente, a gente se torna prisioneiro desse amor do outro. Eu sei que a frase célebre do Saint-Exupéry em Pequeno Príncipe é Tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas, e eu fico pensando no peso dessa responsabilidade, porque eu cativei no momento, mas às vezes a minha vida mudou, meu sentido mudou, meu desejo mudou, meu olhar mudou, minha necessidade mudou, e eu não sei se eu quero continuar repetidamente responsável por isso. E aí tem duas citaçõezinhas aqui, aproveitando o livro, que eu entendo que são fortes, mas que eu acho que são tão interessantes, tão profundas e promovem tantas reflexões. Depois que eu terminei o filme, além de chorar, claro, eu fiquei em silêncio, um pouco em silêncio, e como eu disse há pouco, faço ou não faço esse vídeo? Será que vai ser legal? Será que as pessoas vão dar conta de ver num momento como esse que a gente está vivendo? Mas ao mesmo tempo, assim, às vezes o que a gente não escuta fora fica reverberando dentro, e a gente não para para refletir, mas fica fugindo e fica na angústia, né? E aí no começo do livro tem uma citação da própria Virginia Woolf, quando ela diz, não tenho tempo para descrever meus planos, eu deveria falar muito sobre as horas e o que descobri, como escavo lindas cavernas por trás das personagens, acho que isso me dá exatamente o que quero, humanidade, humor, profundidade, a ideia que as cavernas se comuniquem e venham à tona. Muito lindo, né? E aí tem lá um finalzinho do livro, e assim, a gente, a adaptação é muito boa, muito boa, é um filme primoroso, é um filme necessário, é um filme forte, porém necessário. E aí eu não sei se eu vou cansar vocês mais com um finalzinho, mas assim, eu achei tão bonito esse final, apesar de muito forte, e é um filme triste, e ela diz o seguinte, sim, pensa Clarice, está na hora desse dia acabar. Nós damos nossas festas, abandonamos nossas famílias para viver no Canadá. Nós nos digladiamos para escrever livros que não mudam o mundo, a despeito de nossos dons e de nossos imensos esforços, nossas esperanças mais extravagantes. Vivemos nossas vidas, fazemos nossas coisas, depois dormimos. É simples assim, comum assim. Alguns se atiram da janela, outros se afogam, tomam pílulas, muito mais morrem, muitos mais morrem em algum acidente, e a maioria de nós, a grande maioria, é devorada por alguma doença, ou quando temos muita sorte pelo próprio tempo. Existe apenas isso como consolo. Uma hora, em um momento ou outro, quando apesar dos pesares todos, a vida parece explodir e nos dar o que havíamos imaginado, ainda que qualquer um, exceto as crianças e talvez até elas, saiba que há esse seguir-se-ão, inevitavelmente muitas outras horas, bem mais penosas e difíceis. Mesmo assim, gostamos da cidade, da manhã, e torcemos, como não fazemos por nenhuma outra coisa, para que haja mais. E aí, tem algumas passagens do filme que ela deixa isso muito claro. Nós precisamos continuar vivendo, nós precisamos continuar existindo, nós precisamos lidar com as coisas. E aí, tem uma cena que ela diz que um dia ela acordou com uma sensação de possibilidade, e aí ela disse, eu acho que esse vai ser o começo, o caminho da felicidade. E depois ela diz, aí eu descobri, a personagem da Meryl Streep, a Clarissa fala isso, depois eu descobri que aquilo já era a felicidade. Então, é óbvio, é natural, a gente está vivendo situações difíceis, a gente está vendo pessoas morrerem, a gente perdeu pessoas, mas, muitas vezes, o que vai nos segurar, o que nos vai dar suporte, são essas horas, que quando a gente não está bem, quando a gente está deprimido mesmo, e a gente vê claramente personagens que estão deprimidos no filme, e que a gente vê que depressão, gente, não é uma tristeza qualquer, não é uma falta de energia, uma falta de vontade. A depressão é quando você tem uma ausência repleta de vontade de existir. É quando até aquelas coisas que são interessantes e que são legais, e aquelas pessoas com quem você gosta de conviver, elas te soam pesadas e te soam tristes, né? Isso é depressão. O que a gente está vivendo agora, são momentos em que, às vezes, a gente se morece, sim, a gente fraqueja, a gente questiona, a gente pergunta, mas a gente tem... E aí, nesse caso de uma pessoa que está muito ruim, o dia é uma sucessão de horas intermináveis e repetidas, mas, quando a gente consegue enxergar a perspectiva, a gente vê o contrário. Existem inúmeras milhões de pequenos momentos e segundos e horas no nosso dia a dia, que, às vezes, nos servem de acalanto. É um filme maravilhoso que a gente teve a oportunidade de assistir, é o nosso filho que fala alguma coisa, que nos tira... Às vezes, a gente fica tão fechada num problema e numa questão, e vem alguma coisa, e vem a vida que chama a gente de volta, e que a gente entende que tem muita coisa envolvida, tem muitas possibilidades e muitas perspectivas. Então, assim, esse livro é maravilhoso, o filme é incrível, mas eu reconheço que é um filme forte, é um filme pesado, é um filme profundo, e que eu acho que, assim, se você está reflexiva sobre algumas coisas, vai ser legal você ver esse filme. Se você não estiver muito legal, se você estiver mais para baixo, talvez não seja o momento, né? Eu não acho que a gente tem que ficar vendo televisão o tempo todo, eu sempre faço os meus vídeos sobre filme nos finais de semana, porque eu acho que a gente precisa ter a rotina, né? Então, assim, se você não está legal, às vezes, vê um filme bobo, um filme de humor, um filme alegre, né? Um filme que faça com que você não pense em absolutamente nada. Uma brincadeira inocente, uma conversa agradável, né? O trocar figurinhas, isso é muito saudável, isso é muito importante. E isso não quer dizer que nós estejamos sendo negligentes ou pouco empáticos com aquilo que está à nossa volta, mas quer dizer que todos nós precisamos de, em algum momento, para um respiro, para um alívio, diante de tantas coisas que a gente vem vendo acontecer. Então, minha dica de hoje é o filme primoroso, As Horas. E o livro também, As Horas. O livro também, As Horas. O livro também, As Horas. O livro também, As Horas.